Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho fico a teus pés Mas não vá, amor, te peço Eu te gloro, não me deixe só E vem como uma solidão Bora junto, vem! Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você? Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você? Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho rico a teus pés Mas não vá, amor, te peço Eu te falo, não me deixe só Me vem como uma solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Eita menino Alô, tapajós, tamo chegando aí Bora maripa, santir Curibata Alô, solimões Alô, solimões Alô, solacá Pedra branca Já me vem Domingo Cônio Vale Essa é nossa, hein Vem com o William Mr. Live Chama o olho das teclas Em algum lugar procurei respostas Encontrei no seu olhar Um violão e alguns acordes Fiz essa canção de amor pra nós Perdoe por não estar aí ao seu lado Mas não há limites para amor Tenho você no coração Fiz essa canção de amor pra nós Cai a noite, vem o dia Com eles as lembranças de nós dois Feche os olhos, imagino Você irá me beijar mais uma vez Te amar, te amar eu vou Te amar, te amar eu vou Fiz essa canção de amor Te amar, te amar eu vou Te amar, te amar eu vou Fiz essa canção de amor pra nós Te amar, te amar eu vou Te amar, te amar eu vou Fiz essa canção de amor Te amar, te amar eu vou Te amar, te amar eu vou Fiz essa canção de amor pra nós Em algum lugar procurei respostas Encontrei no seu olhar Um violão e alguns acordes Fiz essa canção de amor pra nós Perdoe por não estar aí ao seu lado Mas não há limites para o amor Tenho você no coração Fiz essa canção de amor pra nós Cai a noite e vem o dia Com eles as lembranças de nós dois Feche os olhos e imagino Você irá me beijar mais uma vez Te amar, te amar eu vou Te amar, te amar eu vou Te amar Te amar, te amar eu vou Te amar, te amar eu vou Fiz essa canção de amor pra nós Te amar, te amar eu vou 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 Fiz essa canção de amor pra nós Pra tomar todos Pra tocar nos bares da cidade Chame bem, toma aí Toma aí O Williamistas Live Amor do Teco Pra tocar em todos os bares Ao pegar esse avião Deu vontade de descer Chame bem, mas ele já saiu do chão Eu queria te dizer Eu amo você Eu amo 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 Chame bem Uh Uh A tomar todas aí Meu tapajós Amor a piunge Chame bem Meu terra Santarém região O Williamistas Live Eu confesso Eu confesso que chorava Com saudade De você De você Você não me escutava Eu queria te dizer Eu amo você Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo você Eu amo Pra quem tá curtindo aquela resina Pra quem tá curtindo aquela resina Ouvindo o Williamistas Live Não tem ser humano No mundo que possa Segura Sendo Eu tô sentindo Se tudo que eu faço Só lembro você Olhando pra mim Esse sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma mala e vem morar mais eu Arruma mala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma mala e vem morar mais eu Arruma mala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Todo seu Não tem ser humano No mundo que possa Segura uma dor Eu tô sentindo Se tudo que eu faço Só lembro você Olhando pra mim Esse sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma mala e vem morar mais eu Arruma mala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma mala e vem morar mais eu Arruma mala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Pra quem tá na resenha hoje em Hoje do futebol curtindo e ouvindo O William Estas Lives Ei! Simbora! Alô Catraia! Alô Atupa! Alô Acepa! Tamo junto hein! Travando tudo menino Estúdio Amorim das Teclas Eu amo essas lives menino Uuuh! Campa de paixão Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem querer Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo seu Eu vou seguir meus sonhos Eu tô na mão de Deus Segura minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Amor Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem querer Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo seu Eu vou seguir meus sonhos Eu tô na mão de Deus Segura minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Não é pra chorar Nada de tristeza Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Eu O William is das lives Chame bem Chama que lá o rei Uh Bum Barabara Barabara Liga o Bluetooth E bora ouvir Uh O William is das lives Todo mundo falou Que o nosso amor Que o nosso amor É o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Galando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Galando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Bora, bora, bora Chame bem Yeeey Tamas O William is das lives Amor das Snack Hey Eita menino O William is das lives Liga o Bluetooth aí E bora Vê se é o fim de ano, hein Eita nós Amor das Feche os olhos Tira a roupa Só a boca Tem mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal Irmão de mar Vem aqui toda vez A gente faz amor Eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor A gente faz amor Eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Feche os olhos Tira a roupa Só a boca Só a boca Tem o mel Que acalma Meu desejo E me leva E me leva Até o céu Surreal E bom de mar Vem aqui Vem aqui toda vez Vem aqui toda vez Vem aqui toda vez A gente faz amor Eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor Eu me sinto mal Eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo é imortal A gente faz amor Eu me sinto mal Você já tem alguém Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor Eu me sinto mal Eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Eu me sinto mal Vem esses olhos Vem esses olhos Uuuu A toma toda assim Alô São Pedro Já me vem Santa Luzia Alô Si Uuuu Eita nós O Willough Beats Air Lives Especial Fim de ano hein Já me vem Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas, uma seria você, a outra uma filha sua Duas, com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria, por nada nessa vida Eu não te trocaria, nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas, uma seria você, a outra uma filha sua Duas, duas, com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria, por nada nessa vida Eu não te trocaria, nunca Se eu tivesse que ter duas, uma seria você, a outra uma filha sua Duas, duas, com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria, nunca Eu não te trocaria, nunca Elas, duas, com o olho igual ao meu e a boca sua Alô, Santinho Já me vem Estes vidas de Andaluzia, aquele abraço Toda coordenação Sucesso Já me vem Liga o YouTube aí Escuta O Williams das Lives Amor Técnx e volume 3 Especial fim de ano Nenhuma carta pra lembrar E nem um anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Mais de mil vezes Pra que você não me iludize assim? Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor E diga pra mina onde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mina onde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Liga o Bluetooth E lá vem Pedrada, me vem Uh! Tá tocando os botecos da cidade aí Cadê os meus pedreiros? Ajudando de pedreiro Carpiteira, moçada Que gosta desse Brasilzão, hein? Bora se vem! Meu grande amor Liga pra mina onde está Liga pra mina onde está Liga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Liga pra mina onde está Liga pra mina onde está Liga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Vem pro arazinho Vem pro arazinho Vem para a mana aí Chama e vem Ih! Bora, bora E chama aquela vez Uh! William East Das Limes A Moura e Tecla estão bem com nós Vamos de três, hein? Uh! 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 Música Fazia um dia bonito, quando ela chegou Trazia no rosto as marcas, e o sol queimou Disse que estava cansada, sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto, e disse pode entrar Como se me conhecesse, ela me contou Seu passado de aventuras, onde ela passou E eu sem nenhum preconceito, com o amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde, com ela me casou Mas um dia sem motivo, ela me falou Vou-me embora desta casa, e do teu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei O teu pão e tua casa, foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Na curva daquela estrada, ela então sumiu Era como folha seca, e vai onde o vento quer Enganei quando dizia, nenhuma mulher Fazia um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu E fazia um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Minha mega senhorita, eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou E onde eu venho e pra onde vou De onde eu venho, não importa, pois já passou O que importa é saber, para onde vou Minha mega senhorita, o que eu tenho é quase nada Mas tenho só como amigo Lá no que é ser, vem morar comigo Uma palhoça, no canto da serra, será nosso abrigo Já se quer ser, vem correndo, vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso, a gente aumenta depois Tem um violão, que é pras doides de lua Tem uma varanda, que é mini, que é sua Vem morar comigo, meiga senhorita Vem morar comigo, doce meiga senhorita Vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso, a gente aumenta depois Tem um violão, que é pras doides de lua Tem uma varanda, que é mini, que é sua Vem morar comigo, doce meiga senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo, meiga senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo E direita Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Transcrição e Legendas Pedro Negri